Seu próximo passo não é uma etapa para ser cumprida. É um projeto de vida que une a vontade de transformar com o conhecimento e a preparação. A Pós da Mauá tem cursos em diversas áreas, com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E você ainda pode escolher como fazer. É pós que você aplica da teoria prática, do currículo à carreira, das decisões às conquistas. Acesse mauá.br barra pós-graduação, saiba mais e inscreva-se. Pós-graduação Mauá. Após que você aplica. Pós-graduação Mauá.